Museu do Trem na Várzea Grande reabre após restauração. Foi reaberto na última terça-feira o Museu do Trem da Várzea Grande. O equipamento passou por obras de restauro estrutural e por uma inovadora atualização expográfica e conceitual que tem como objetivo torná-lo um espaço de reencontro com a memória ferroviária e a história do município. Foram realizadas diversas melhorias na estrutura do prédio, além da adaptação do banheiro e da entrada para fins de acessibilidade, cercamento e criação de um espaço de convivência, além de limpeza e iluminação do entorno. Para compor o acervo, foram instalados novos painéis didáticos e autoexplicativos, contando a história ferroviária da região através de imagens e infográficos atualizados com pesquisas recentes. Outra novidade são cenários montados para fotografia, onde os visitantes poderão fazer registros.